Olá, bom dia. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 10 de junho. O presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda hoje em Brasília. Vamos direto ao Palácio do Planalto. A repórter Paola de Hort traz as informações desta manhã. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele. Daniele, o presidente em exercício, Michel Temer, vai almoçar hoje com sindicalistas no Palácio do Jaburu. O tema desse almoço é a reforma da Previdência Social. E ontem, no final da tarde, Michel Temer participou da cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Na sabatina de Ilan Goldfein no Senado, na última terça-feira, o novo presidente do Banco Central disse que vai buscar atingir a meta da inflação de 4,5% e que alcançar essa meta é importante para buscar o crescimento econômico do país e o progresso social do Brasil. E foi publicado no diário oficial de hoje a decisão do Copom de ontem de manter a taxa básica de juros em 14,25%. Também foi publicado no diário oficial de hoje a nomeação da professora Flávia Cristina Piovesan para a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Flávia Cristina é professora de Direito na PUC de São Paulo e do Rio de Janeiro e também é professora de Direitos Humanos em universidades da Espanha e da Argentina. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Após ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que atualiza a DRU, a desvinculação de receitas da União, segue agora para o Senado. Na prática, ela permite ao governo remanejar, de uma área para outra, parte do dinheiro arrecadado com impostos. O orçamento da União tem despesas obrigatórias que são constitucionais e não podem ser mexidas. Pensando numa pizza, os pedaços se dividem assim. Uma fatia da Previdência Social, a outra do Funcionalismo Público, ainda existe a parte do pagamento dos juros da dívida pública e as áreas da educação e saúde. Elas são de tal modo essenciais, ou diria quase que inerentes à atuação, às funções do Estado, que elas não podem ser ignoradas, não podem deixar de ser feitas. Para permitir ao governo remanejar, de uma área para outra, parte do dinheiro arrecadado com impostos, desde que sejam os chamados recursos livres, foi criada a DRU, a Desvinculação de Receitas da União. Nesta quarta-feira, ela foi aprovada com novas regras, em segundo turno, na Câmara, com 340 votos a favor e 96 contrários. O relator da proposta, deputado Laudívio Carvalho, explica como vai funcionar o mecanismo. Um hospital está sendo construído, o dinheiro acaba. E se o hospital vai ficar parado? Aquela obra vai ficar inacabada até perder? Não. O governo pode, então, trabalhar de maneira mais flexível, retirando parte desses recursos e colocar no hospital. Por exemplo, se tiver uma obra numa estrada, pode-se parar a estrada, mas não pode-se parar um hospital. A saúde tem que ser preservada ali. Não se pode parar a construção ou a reforma de uma escola. Tem que ser preservada. Até 2014, a Desvinculação de Receitas da União permitia ao governo remanejar até 20% de parte das Receitas da União, no caso taxas, contribuições sociais e econômicas. Agora, este percentual aumentou para 30%, mas para seguir para a sanção presidencial, a proposta precisa vencer outra etapa. É aqui no Senado que a Desvinculação de Receitas da União vai passar por mais um teste. São necessárias mais duas votações na Casa, com pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores em cada uma das votações para a DRU ser aprovada. Caso isso ocorra, o mecanismo vai valer até 2023 e também poderá ser utilizado por estados e municípios do país. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Até agora, o ProUni registrou mais de 477 mil inscritos. Nesta edição, o programa oferece 125 mil bolsas de estudo em cerca de 900 universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do programa na internet no endereço siteprounitudojunto.mec.gov.br. O Ministério da Educação repassou no início deste mês mais de 300 milhões de reais para o pagamento de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e outros programas de pesquisa em todo o país. Estudar pelo menos 8 horas por dia, fazer pesquisas, planejar e dar aulas, escrever artigos e participar de congressos. Essa é a rotina de Bárbara, de 25 anos. A estudante faz mestrado em imagem e som na Universidade de Brasília e ganha uma bolsa de R$ 1.500. É o que permite que a dedicação seja exclusiva para os estudos. Se não houvesse a bolsa, com certeza teria que trabalhar, porque a pesquisa demanda recursos da gente, dos estudantes. Não só os livros, as xerox que a gente tem que tirar, mas também em relação às passagens para ir para o Congresso, as inscrições do Congresso. Então, é muito importante a bolsa, porque assim a gente consegue se dedicar exclusivamente à pesquisa e não ter um trabalho que poderia atrapalhar o nosso foco na pesquisa. Neste mês, o Ministério da Educação repassou mais de R$ 336 milhões para garantir a continuidade de pagamento de bolsas de estudo pelo país. São bolsas de mestrado e doutorado e de programas como a Universidade Aberta do Brasil. Na Universidade de Brasília, a terceira em número de programas de pós-graduação do Brasil, 8 mil alunos estão inscritos nessas modalidades de programas. Desses, cerca de 2 mil recebem bolsas. Segundo o decano de pesquisa e pós-graduação da Universidade, as bolsas são fundamentais para o desenvolvimento e qualidade das pesquisas acadêmicas. Qual a importância da bolsa para a pesquisa científica, por exemplo, na Universidade de Brasília? Você tem uma ideia, em 1990, nós não produzimos artigos científicos aqui na Universidade em quantidade. Eram menos de 100 artigos por ano em toda a Universidade. Hoje, em 2016 e no ano passado, 2015, você consegue mais de 100 artigos por mês. Nós temos por volta de 1.500 artigos científicos publicados de nível internacional todo ano na UNB. Isso é quem é que faz esse trabalho? São os alunos de pós-graduação. E quem é que publica com mais qualidade? É quem tem bolsa de estudos. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.